2022, 2023, 2024, quase um século depois, o Palmeiras que tritura recordes, não há marca que não possa ser batida, não há recorde que não possa ser superado, não há troféu que não possa ser levantado, depois de um tricampeonato nos anos 30, o Palmeiras repete o feito, pode colocar o nome na taça do 26 vezes campeão paulista, o Verdão é campeão! No último título de Hendrick, na última final do garoto Hendrick, antes de chegar ao Real Madrid, vai cumprir de muito bem a sua missão, com a camisa do Palmeiras, o Everton pega a bandeirinha de escanteio, leva pra galera, o Palmeiras é campeão de novo, é o time das viradas, virada é com o Palmeiras mesmo, em casa, o Palmeiras resolve, e resolve de novo, o Paulistão, o Palmeiras é tricampeão! Aí do campo a presidente Leila Pereira, os jogadores vão festejando, o Ricardinho fica à vontade, o Palmeiras é trifragoso! Tem mosaico de novo, agora no fim do jogo, 26, a torcida desce as faixas e coloca o número de títulos paulistas que o Palmeiras conquistou na sua história, Jorge! 26 conquistas, com orgulho, aí do lado esquerdo da imagem, e o número 26 vai também ali pro troféu, o 26º título paulista da Sociedade Esportiva Palmeiras, Mauro Betting, uma doce rotina de viradas e taças na Era Belferreira, Mauro! A Era mais campeã de uma vez só, de um só ciclo, de um treinador, se iguala a Oswaldo Brandão em conquistas, são 10, vamos lá, quem chama? São 10 conquistas seguidas, desde aquele paulistão que o Palmeiras ganha ainda com o Luxemburgo nos pênaltis, aí ganha Libertadores contra o Santos, inicia o ciclo do Abel, o primeiro título contra o Santos no Maracanã do 30 de janeiro, Agora, neste dia 7 de abril, o Palmeiras é tricampeão estadual, continua bi-brasileiro, o Palmeiras já havia sido bi-paulista e bi-brasileiro, mas nunca bi-brasileiro e tri-estadual como não era há 90 anos. O que o Abel faz é um negócio impressionante, não só o Abel, claro, são os jogadores que lá estão, mas é um time que se supera, que supera grandes equipes como o Santos, que aliás é o adversário que mais perde para o Palmeiras, mais levou gols do Palmeiras desde que jogam clássicos desde 1915, e o Santos que se supera. Depois do pior ano da sua história, o Santos está do tamanho que é, jogou bola, foi melhor no jogo da ida, mas agora o Palmeiras foi melhor como é e está melhor que o Santos, está melhor que qualquer rival em São Paulo e está entre os grandes do Brasil e da América do Sul. Um trabalho bárbaro do Abel, também da sua direção com a Leila, com o Maurício, que começou lá com a reestruturação com o Paulo Nobre ainda em 13, demorou quase, caiu de novo em 14, mas quando ganha também do Santos na Copa do Brasil em 2015, faz esse ciclo virtuoso, vitorioso no Allianz Parque. Conquista histórica e emocionante e merecidíssima do Palmeiras, que nesses últimos três anos só perdeu o jogo de ida da final para revirar contra o São Paulo, de modo brilhante, contra o Agua Santa também e merecidamente hoje contra o Santos. Entre que foi eleito o melhor da final, diga Ricardinho. Estou com o Rony, campeão paulista mais uma vez, Palmeiras é o time da virada, né? Com certeza, eu falei agora e ali, pô, não acredita na gente não, Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Então eu acredito que a festa da torcida, desde lá do CT nos apoiando, incentiva muito, cara. Então, dentro de casa a gente é muito forte e muito desacreditado da gente, então, mais uma vez mostramos nossa força e nosso valor aqui dentro. Obrigado, o Rony passou e falou. O Everton agora com a gente, o Everton, que paulistão especial para você, imagino, pela trajetória, pelo começo difícil, por essa decisão absurda no mata-mata que você fez, partidas muito importantes e aos 350 jogos você levanta a taça, 350 jogos com essa camisa. Cara, na minha trajetória como atleta, ainda mais a vida de goleiro é muito difícil, né? E eu tive que, a partir do momento que eu conheci a Deus, conheci Jesus, a minha vida foi diferente, porque eu sou ser humano e eu erro e faz parte da minha vida. Mas quando você tem convicção daquilo que você é, daquilo que Deus pensa a teu respeito, as críticas, às vezes te dói um pouco, dói, mas não te abate, não te derruba, porque Deus te conhece e o que importa é o que Ele pensa a meu respeito. E o que eu fiz foi continuar trabalhando, que é o que eu mais sei fazer, é trabalhar. Eu sou um cara que, eu posso dizer que o futebol, talvez eu até seja ruim para a minha família dizer isso, mas o futebol na minha vida é em primeiro lugar. A minha esposa sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu sou muitas vezes um pai ausente, um pai estressado por tudo aquilo que acontece em campo e muitas vezes eu levo para a minha casa, mas eles têm me aguentado, têm me suportado. E quando a gente conquista, e conquista tantas vezes que nem a gente vem conquistando, cada conquista é uma oportunidade de celebrar muito forte, porque só Deus e Ele sabem o quanto a minha vida de goleiro, a minha vida é difícil, mas muito grato. Esse campeonato paulista realmente foi difícil para mim, eu não vou mentir, mas, que nem a palavra de Deus disso, não importa, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então, o início não foi bom, mas o final foi excelente e eu estou muito feliz por mais uma conquista. Impossível não te perguntar isso, como foi aquelas 24 horas, como foram, melhor dizendo, depois do jogo contra o Corinthians, que a bola acabou passando, o gol de empate, eu sei que aquilo doeu muito em você, e como foi fazer o jogo que você fez hoje, eu vi você vibrando com cada defesa, o que passa na cabeça do goleiro? Cara, ninguém quer errar, ninguém quer viver esse momento, mas sempre quando você vive um momento de adversidade, você tem duas escolhas a fazer, ou para ou siga, ou para ou siga. Então, essas duas palavras ficavam muito vivas na minha cabeça. E eu não sou dos que retrocedem, eu sou dos que continuam, dos que acreditam, e eu continuei trabalhando, óbvio que dói, óbvio que foi. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa, falei com essas palavras, desculpa, que merda, eu disse para ela, é o pior momento da minha vida. Ela disse, não, não é o pior momento da tua vida. O problema é que, até há pouco tempo, você, com todo respeito aos outros clubes, tu era outro goleiro, hoje tu é goleiro do Palmeiras, e o Palmeiras te exige sempre o alto nível, exige sempre o máximo teu que tu acostumou a dar para todos os torcedores, e eles não aceitam isso, mas não é porque é tão bravo contigo, é porque tu já aprovou a tua capacidade, então é ter paciência que vai passar, a gente vai dar a volta por cima. E demos com muita resiliência, com muita fé em Deus, a gente superou e hoje chegou aqui até o final, com mais essa conquista, essa volta. Acho que hoje, pela terceira vez, a gente pode carimbar, que realmente é o time da virada e o time do amor, então acho que vamos dar esse selo para essa geração, realmente como o time da virada e o time do amor e tudo isso, a gente dá graças a Deus, porque ele que tem nos dado capacidade, tem nos dado saúde e resiliência. Tem que interromper aqui, da licença a presidente pode, não pode? Sempre. Dá parabéns para o maior goleiro do Brasil, parabéns, viu? Olha, é um orgulho imenso, imenso, trabalhar com esse grupo, sabe? Isso comprova o nosso profissionalismo, a nossa transparência, a nossa seriedade, o Palmeiras ele entra para disputar para sempre ser vencedor, a gente não desiste nunca, né, Everton? Nunca. Esse é o nosso segredo. Presidente, falando em segredo, o que é o dia a dia com esses jogadores? Porque o Palmeiras, ele mantém esses caras, ele mantém esses ídolos, né? Não, não, esse é o nosso segredo. Eu valorizo os nossos atletas, sabe? Eu dou tranquilidade para eles trabalharem, não é, Everton? E é isso que eles precisam, sabe? Dentro da academia de futebol, eles têm tranquilidade. E esse é o meu trabalho e vamos continuar assim. E olha só, eles são fantásticos. O mais incrível realmente dela é que, às vezes, a gente acha que não faz diferença isso, mas toda vez que a gente vem disputar uma decisão, ela sempre manda um recado muito claro para nós. A confiança, e se não acontecer como a gente quer, a gente vai seguir trabalhando. Eu acho que isso é o mais importante, que nos dá tranquilidade para vir para o campo e fazer o nosso melhor. O resultado, às vezes, a gente não consegue controlar, mas o melhor de cada um é isso que ela pede. Faça cada um de vocês o seu melhor, ninguém vai morrer, a gente vai continuar e vai continuar fazendo o nosso melhor e fazendo o Palmeiras cada vez mais forte, é isso. E quando a gente entrega o nosso melhor em campo, o resultado toma conta dele próprio, que nem tomou hoje, várias, tantas vezes, e com certeza vai tomar daqui para frente, porque esse grupo é moldado de caráter, de trabalho, de honestidade, de simplicidade, de humildade. Amanhã, hoje a gente vai celebrar, amanhã também, mas terça-feira, a gente vai estar lá de novo no CT, pagando o preço outra vez, trabalhando outra vez para jogar Libertadores bem e seguir nossa vida. É isso aí. Agora é comemorar, tá? Avante, palestra! Nunca duvidem da força do Palmeiras. Avante! Obrigado, Leila, obrigado, Everton. Que papo, hein? Que papo, voltei agora também com ele. Três campeonatos paulistas, piqueiressos, três conquistas. Você imaginou, quando chegou ao Palmeiras, que ia ser essa sequência, um título atrás do outro? Parabéns! Ah, realmente não imaginava, mas é um que sempre sonha, né? Ganhar títulos. Graças a Deus, venimos ganhando bastante. Assim que nada, muito orgulhoso desse elenco, dessa terceira academia, que realmente vamos ficar na história. Como é que é para um jogador como você? A semana passada perde o jogo na Vila, vai ao meio de semana na Argentina, faz um gol de falta, e hoje esse time tem a apresentação que teve. O que é melhor para uma decisão? Jogar uma seguida da outra? Treinar? Não tem uma receita, né? Não, não sei. Semana passada o jogo na Vila não foi bom por parte de ninguém, mas eu prefiro ter outro jogo já na sequência para tratar de revertir minha performance. mas no meio da semana tocou ajudar o elenco a tirar um ponto lá na Argentina, e a gente se preparou bem para essa final, que sabíamos que íamos ganhar. E peraí, dá licença, dá licença. Não, dá licença. Aqui, 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 ó. Otávio, aqui, ó. Ó, ó. Ah, não, sem terminar com ele, vai. O que é essa aí? Como é que chama essa aí? Julieta. Juliette. Juliette. E outra coisa, vai levar para casa? Fica de recordação? Ah, já. Já levei para casa de 2022. A de 2023 não consegui porque eu machuquei na ida. E essa vai para casa de novo. Vou pedir só para você virar de costas para a gente mostrar as costas da camisa. Aqui, ó. Aqui, ó. 22, 23, 24, tricampeão paulista. Parabéns. Muito obrigado, amigo. Vamos, Rio. Tamo junto! Otávio Neto, a festa é verde e branca! Opa, legal, Ricardinho Martins. Que demais, hein? Que maneira da gente começar esse nosso último lance festivo para o Palmeiras. Tricampeão consecutivo paulista. Vamos voltar direto para o Allianz Parque. Antes de eu acompanhar aqui e apresentar meus companheiros de aventura, o craque do jogo, Hendrik, falando depois dessa conquista. Vamos pôr ver o camisa 9. Para quem que é esse título e o que você tem a dizer agora? É o seu último título para a camisa do Palmeiras aqui no Allianz. Cara, é como eu falei quando eu voltei aqui, né, da seleção. Aqui é o time que quando eu não tinha nada foi quem apostou em mim. Então eu tenho que fazer de tudo para jogar aqui, para poder ajudar meus companheiros. Isso é isso que eu fiz. Infelizmente eu estou machucado e isso não me abalou em nada. Eu tratei, tratei para poder jogar porque, como eu falei, o Palmeiras é o time do meu coração. O Palmeiras é o time que sempre esteve comigo e eu preciso retribuir isso com alguma coisa. E isso aqui, essa vitória e o título é para todos os palmeirenses, para todo o pessoal do Palmeiras, todo o staff e minha família. Você sai, olha para trás e aí você deixa o Palmeiras. Ainda tem uns jogos, mas é mais do que uma sensação de dever cumprido com um título. Quando você olha para toda a sua trajetória, que é muito meteórica, mas você fala tanto de amor ao Palmeiras. Cara, ali no começo, antes da gente subir, pareceu que fosse a primeira vez. Parecia que fosse a minha primeira final, parecia que seria o meu primeiro jogo aqui no Allianz. O meu primeiro jogo foi no Sub-11, com 11 anos. Então, na oração ali eu comecei a chorar, comecei a agradecer a Deus, porque isso aqui foi realmente tudo que aconteceu na minha vida. Isso aqui mudou a minha carreira, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Então, cara, eu fico grato e fico muito deslongeado de poder fazer parte disso aqui, dessa sociedade. E, cara, eu não tenho palavras para escrever, eu sei que foi o meu último campeonato completo. E, cara, eu só tenho o que agradecer a Deus, porque Deus faz coisas grandiosas na minha vida. Ainda aqui, milhares de crianças se inspiram em você, milhares de crianças se inspiram em você, com o seu último título em Terras Brasileiras. O que você pode dizer para essas crianças, para todo mundo que te acompanha e sabe da sua trajetória? Ah, cara, eu sei que eu estou na geração nova e já passei por muita coisa, mas não foi pelas crianças. E eu ainda tenho esse sonho de virar ídolo de todas as crianças. Eu sei que não vai dar para mim virar ídolo de todo o Brasil, porque tem pessoas que não gostam de mim. Mas eu creio que para essa nova geração, para esses novos meninos, eu quero sim ser um novo ídolo. Eu quero sim ser uma pessoa que incentiva eles. Eu quero ser uma pessoa que eles olhem para mim e pensam, se ele conseguir, eu posso conseguir. Se ele está ali, eu posso estar ali. Então, eu sei que eu não vou ser ídolo de todo o Brasil, mas uma coisa que sempre vai estar na minha cabeça vai ser ídolo de todas as criancinhas. E eu espero que eu possa conseguir. E se Deus quiser que essas criancinhas um dia possam estar comigo jogando junto ou na seleção. É, está aí o Hendrick, cara. Que entrevista maneira do Hendrick, né? Claramente emocionado, com os olhos marejados ali, falando sobre o último título dele antes de deixar o Brasil no meio do ano, rumo ao Santiago Bernabéu, rumo ao Real Madrid. Último lance no ar para você, direto dessa conquista de tricampeonato do Palmeiras. Daqui a pouquinho, teremos o Palmeiras levantando o troféu. Nesse momento, o Santos começa a receber as medalhas. Já, já a gente volta com o Jorge Igor, direto de lá, para sacramentar essa conquista do Palmeiras. Douglas, boa noite para você. Um time do Palmeiras forjado nas vitórias, né? 26 títulos paulistas. O Abel hoje se tornando o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. E é um time que se acostumou a vencer. É um time pragmático, né? Três viradas seguidas nos últimos três campeonatos. Boa noite, Douglas. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos. Ah, cara, o que a gente vai falar do Palmeiras, né? É um time que já está acostumado com esse tipo de situação. Tem um treinador que vive isso intensamente, que cobra intensamente dos caras. E é difícil você ter que virar um jogo. Por mais que você jogue em casa, enfim, você tem uma equipe do outro lado que vem empolgada pela situação, pelo momento, enfim. Então, você tem que tirar o chapéu, porque para manter esse nível de concentração, esse nível de competição, de competitividade, cara, você tem que tirar muito, né? Dos seus atletas, da staff. Então, assim, eu acho que o geral do Palmeiras ali, incluindo a Bel, que comanda toda essa organização aí, cara, é tirar o chapéu para os caras mesmo. Porque é praticamente impossível você competir sempre dessa forma. E é um time que conquista mais um título com total mérito, né? Deixa eu dar meu boa noite já aqui para o Vitor Sérgio Rodrigues. Palmeiras que perde, talvez o próprio Mauro falou sobre isso na transmissão, né? O maior jogador do Palmeiras no século, o Dudu, machucado por muito tempo. Vai sofrendo adaptações, mas sempre, como eu disse agora há pouco, pragmático, né? É sempre capaz de conseguir o que precisa para conquistar mais um título para o Palmeiras. É tricampeão consecutivo do Paulista, já era bicampeão brasileiro consecutivo. Esse Palmeiras não para de empilhar taças, hein, Vitor Sérgio? Boa noite para você. Boa noite, boa noite, Otávio. Nosso grande Douglas, a nossa equipe que fez um trabalho brilhante lá no Allianz Parque. Brilhante mesmo. E é isso, acho que você está pegando ali um time que sabe achar os caminhos, né? E acho que isso fica muito claro pela quantidade de jogadores que nessa trajetória são recuperados pelo Abel, né? Então, se você observar, o Gabriel Menino estava fora do Palmeiras. Ano passado foi um jogador importante na condução, o Marcos Rocha. Muita gente achava que não poderia mais jogar com a camisa do Palmeiras. E ano passado foi importante. Esse ano tem dois que eu queria destacar de recuperações. Um é o Everton e o outro é o Flaco Lopes. Artilheiro do campeonato. O Everton, em determinado momento, a gente falou que ele está longe do melhor Everton que a gente já viu. E isso não abateu como ele falou no próprio programa aqui, no microfone lá com o Rodrigo Fragoso. E hoje foi importante. Fez pelo menos duas grandes defesas e ainda deu o passe para gerar o pênalti. Em cima do Ender. É, em cima do Ender. E o outro é o Flaco Lopes, que durante algum tempo chegou a ser considerado carta fora do baralho. Chegou a ser considerado... Uma contratação cara. Uma contratação cara. Chegou a ser considerado. Pô, esse cara não dá mais, ele não tem mais como jogar. E a comissão técnica insistiu e falou, pode deixar aqui e hoje é um outro jogador. Acho que é um jogador que, se você pensar, briga para ser o melhor jogador do campeonato. Ele foi o artilheiro do campeonato, o VSR, e hoje deu a assistência do título. E tinha dado assistência para a classificação para a final. Verdade. E hoje deu assistência para o gol do título. Ele deu assistência de cabeça para a classificação, para a final, 1x0 contra o Novo Horizontino. E hoje deu de cabeça a classificação, o gol do título para o gol do Aníbal Moreno. Então assim, foi artilheiro do campeonato, fez gols importantes. Deu assistência para os dois gols decisivos de semifinal e final. E um jogador recuperado pelo Abel. Já tinha gente que queria que o Flaco Lopes fosse negociado. Ainda que o Palmeiras perdesse dinheiro. A geladeira de cerveja não para de ficar com a porta aberta ali, né? Hoje a festa não tem hora para acabar, né? E acho que essas recuperações de jogadores passam muito por esse cara aí, né? Ó, o Palmeiras está chegando para receber a sua premiação e para ser coroado campeão paulista. Deixa eu voltar então para o Allianz Parque com o Jorge Igor. O Palmeiras é tricampeão, Jorge. Muito bem, Otávio. Está aí o Abel Ferreira, cumprimentando o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos. Jogadores do Palmeiras vão receber aí os troféus. E aí é a chave de um carro aí, de uma das patrocinadoras do Campeonato Paulistão, né? Dos carros elétricos. O Abel fez até o gesto ali com as mãos, né? Está saindo motorizado. E ele adora carros, né? Pô, que demais. Campeão e motorizado, né? Então o Abel recebeu ali esse prêmio e agora... Primeiro esse prêmio individual e agora vai ser premiado com todo o elenco. E assim, né? Mauro Peloso está lá no campo. Nós estamos falando do tricampeão. Está vindo aí o Mike, está vindo aí o Caio Paulista, menino. Vão passando os campeões aí e cada um vai ser medalhado. Nós estamos falando do tricampeão, do melhor ataque do campeonato com 28 gols. Estamos falando de um time que teve uma média de quase 2 gols por jogo. Estamos falando da melhor defesa do campeonato que tomou 11 gols em 16 partidas. O melhor mandante do campeonato com aproveitamento superior a 91%. E a maior sequência invicta o Palmeiras teve até o primeiro jogo da final, né? Foram 14 jogos de invencibilidade até a derrota para o Santos na vida por 1x0. Derrota que hoje ele devolveu com juros com 2x0 e campeão. Jorge... Diga, Fragoso, diga. Não custa trazer o detalhe. Desculpa se você já mencionou, porque eu estou aqui na correria em termos de entrevistas. Mas, nesse momento, o Abel Ferreira empata com o Osvaldo Brandão como o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. São 10 títulos para cada um. Isso, claro, o clube vivia a expectativa na Supercopa, não aconteceu. E agora acontece no Campeonato Paulista. O Abel Ferreira é o técnico com mais títulos da história do clube ao lado de Osvaldo Brandão. Perfeito, Fragoso, perfeito. Ainda não tínhamos chegado lá e é importante... Eu tinha falado já. O Mauro já tinha falado antes, né? Da gente passar para o Otávio e não agora nessa volta para audiência rotativa, termo que Mauro Betting consagrou na televisão brasileira. Mas é isso, né? Abel Ferreira se torna, ao lado de Osvaldo Brandão, mais vencedor, treinador da história do Palmeiras. E esses números que a gente mostrou aqui no Campeonato Paulista mostram que é aquele campeão que você não tem que contestar, né, Mauro Betting? É campeão com autoridade, né? Não perde um jogo de fase de grupos desde 2021. É 22, 23, 24, o tricampeonato que o Palmeiras não conquistava havia 90 anos. Que o Corinthians conquistou com o Carilli, que fez um baita trabalho 17 a 19. E que o Santos, o meu amigo, havia conquistado aqui do Dracena de 2010 a 2012. E o Paulista ficou sem ter um tricampeão desde o Santos de Pelé de 67 a 69. É muita coisa que faz o Abel. Lembrando que em três meses ele já ganhou algumas Libertadores. Em cinco meses ele ganhava uma Copa do Brasil. E tem essa sequência absurda, a maior sequência vencedora da história do Palmeiras de uma vez só. O Brandão teve sequências brilhantes, como o Bandeleiro, o Xambuco teve uma sequência brilhante, o Filipão também teve. E até a virada histórica e revirada histórica do ano passado, eu ainda considerava o Abel um dos quatro maiores e melhores da história. Agora é impossível não dizer que ele é o maior e melhor treinador da história do Palmeiras. Receberá várias homenagens, inclusive, uma que estamos trabalhando aqui pessoalmente, pessoa física, palestrina. Para que em breve, é uma surpresa, não posso dar mais spoilers do que isso. Mas enfim, ele tem todo o mérito. Agora, a base do Palmeiras, o trabalho do João Paulo Sampaio, lá de 2015, com o Cícero Souza e o Alexandre Matos, que já não estão mais no Palmeiras. O João Paulo Sampaio, a partir de março de 2015, é fundamental para trazer o Hendrick, para trazer o Luiz Guilherme e para trazer o momento histórico. Paulo Boas, o vice-presidente, faz um trabalho bárbaro, já era bem lembrado com o Maurício Gagliotti. Enfim, toda a direção, a Leila, evidentemente, o Paulo Nobre lá em 15, o Maurício Gagliotti. É muita gente, o Matos, o Cícero, que agora foi para a CBF, é muita gente fora de campo, da estrutura das pessoas. Não é por acaso, o Palmeiras, historicamente, não fazia em casa, craques que faz, como o Hendrick, como o Luiz Guilherme e como tantos. Fora outros que foram buscar no mercado, como é o caso do Everton, de partida sensacional, de recuperação histórica. João Paulo fez um partidaço, foi ruim, foi mal no pênalti, mas fez grandes defesas que impediram, talvez, um placar maior do Palmeiras. Como o do Everton, também, em momentos impressionantes, fez a defesa. É outro momento histórico. Você pode discutir se é a terceira ou se é a quarta academia, mas que é a academia vitoriosa, é o Palmeiras, de novo, dando aula de futebol. Dentro e fora de campo. Olha essa imagem, o Hendrick de câmera, câmera boy, né? Menino Hendrick que está ali, filmando a taça e registrando os momentos do pódio. Que imagem, né? E do jeito que ele é bom, vai ser um Fellini também. Ah, é craque até nisso, né? Deve ser uma emissora de Fellini com os Spielberg e Scorsese. Se bobear, é craque nisso também. Mas Veloso, e é o campeão de números incontestáveis nessa edição, e é a história que todo palmeirense que está aqui vai poder contar um dia para os filhos, para os netos. Olha, eu vi o Palmeiras tricampeão virando as três finais. Pô, virar um jogo hoje em dia já é difícil. Virar uma final, então? Virar três finais, então? Impressionante, né, Veloso? É verdade, Jorge. E quem disse isso da última vez já deve ter mais de 90 anos, né? Porque faz 90 anos... Isso! ...que o Palmeiras venceu três vezes consecutivas, assim, o Paulistão. 1932, 1933 e 1934. Pois é, é um momento histórico mesmo. O Abel, impressionante, ele disputou quatro campeonatos paulistas e ganhou três. E o outro ele perdeu a final. Agora também o que falta, depois de tudo que foi falado do Abel, é ele ser reconhecido como o melhor treinador do futebol paulista, né? Porque das outras duas vezes, três vezes, ele não levou esse prêmio. Ele ganhou os últimos dois títulos e o treinador que chegou em segundo lugar que acabou levando o prêmio. Então eu acho que tá na hora da gente dar mais esse prêmio pro Abel, porque merece. O treinador que tem feito uma mudança de mentalidade dos jogadores que é muito difícil. É muito difícil você ganhar em sequência como o Palmeiras vem ganhando e sempre tendo fome, né? Sempre querendo mais, sempre buscando mais. Eu tava pensando aqui, o Palmeiras é campeão no domingo e quarta-feira tem libertadores. E pode ter certeza que o Palmeiras vai entrar da mesma forma como entrou pra essa final. Então o trabalho que o Abel faz, mental com esse grupo aí, me chama demais a atenção, porque é um time que tá sempre com fome, sempre buscando, é campeão, quarta-feira quer ganhar libertadores, depois começa o brasileiro e não tem fim. Então é por isso que o Palmeiras é um time muito difícil de ser enfrentado e ser batido. Vai chegar um grande momento, hein? O momento da entrega do troféu. Mais um, tem espaço ainda? Como é que tá a galeria? É aqui embaixo, no segundo andar, cabe. Vai chegar uma hora aqui. É coração de mãe e sempre cabe mais. Aqui, olha, vou te falar, é um atrás do outro, hein? E esse troféu é belíssimo também. O troféu será entregue aos campeões de 2024. O momento tão esperado, o momento que fica pra história. Na memória e nos corações de cada um dos milhões de palmeirenses espalhados pelo mundo. A taça é entregue pelo presidente da federação, a presidente Leila, ao capitão Gustavo Nomes, o Palmeiras! É tricampeão paulista! Mais um troféu na galeria, na imensa galeria ao vivende. São 26 troféus do principal estadual do país. E quase um século depois, nove décadas depois, nós estamos vendo a história ser escrita. O Palmeiras volta a ser tricampeão paulista. São gigantes os feitos dessa era Abel Ferreira. Se você está vendo e está vivendo, aproveite cada campeonato, cada segundo, cada momento dessa era Abel Ferreira, nesse momento do Palmeiras, porque é especial, porque é mágico, porque é único. E essa é a foto dos campeões. E vai todo mundo pra foto, e vai comissão técnica, e vai a presidente, e vai a família de jogador, e vai todo mundo. É festa pra todo mundo, pra família ao viver de no Brasil inteiro. O Palmeiras é campeão! O presidente vai pousando pra foto, tá ali agachada, junto com o Murilo, com o Mike, vai pra festa também. Os papéis por ali. E o Palmeiras é campeão, onde é que está a taça? Está com o Everton agora. Vai passando de mão em mão, claro. E os fogos vão ser estourados. Lindo, lindos aqui em cima do Allianz Parque. Mãos seguras, merecidas, exatamente pela belíssima entrevista que deu o Everton. Ele falhou sim, não vivia um bom momento. Mas foi fundamental hoje nos 2x0 com grandes defesas, e belíssima festa. Festa linda, e imagens, né, Otávio Neto, que todo mundo vai se acostumando a ver. Sem dúvida, estamos falando de uma era gloriosa, inesquecível, da sociedade esportiva Palmeiras. Cada palmeirense que vai vivendo esse sentimento, tem que agradecer todos os dias, e aproveitar esse privilégio. Porque é bonito demais ver um clube da grandeza do Palmeiras, e empilhar troféus. Estou preocupado, Otávio Neto, que vai chegar uma hora que vão ter que aumentar essa sala de troféus, hein, Otávio Neto? Ah, mas eu tenho certeza, Jorge, que eles não vão se preocupar muito com isso, viu? Vão ampliando, vão fazendo o famoso puxadinho, para poder caber mais troféus aí na galeria de troféus, no Museu do Palmeiras. Como diria Mauro Betting, que inventou essa expressão, essa é uma dor de cabeça positiva, né? É verdade, né? Você tem que estar com problema para... Para coisas boas. Para o tamanho da sala de troféus. O Fragoso está com o Flaco Lopes, o artilheiro do campeonato, Fragoso. É isso, estou com o Flaco Lopes, que é chegado num arroz-feijão. Vai comer arroz-feijão até não poder mais agora, né? Arroz-feijão, bem feito, como fala meu. E aí, diz para mim, como que é esse ano tão especial? Artilheiro do Paulistão levantando a taça. Para quem teve poucos minutos no ano passado, é o que você imaginava que já ia acontecer mesmo? Ou foi tudo muito rápido? Ah, foi muito rápido, muito rápido, mas eu acho que esteve preparado para essa oportunidade, né? Que já deu para mim. Estou feliz, feliz pelo sucesso aqui desse grande grupo aqui de pessoas que tem palmeiras. Muito feliz para todo mundo. Você é um jogador que, inclusive, estava no Lanús, né? É um clube que tem um torcedor muito apaixonado também, mas comparando aqui a magnitude disso, né? Você está vivendo algo muito diferente do que você vivia na Argentina? Sei muito, essa torcida aqui é incrível. Já no jogo lá na Vila, nós sabíamos que aqui em casa íamos ter esse apoio aqui inegociável da torcida do Palmeiras. Estou feliz que todo mundo estava na mesma sintonia e logramos o nosso objetivo. Passe para o gol. Não foi gol, mas a assistência fica na história. Vale como um gol? Ah, vale, vale. Me senti muito importante nesse paulistão aqui e estou muito feliz, muito feliz e muito grato aqui ao Corpo Técnico e a todo o Palmeiras que me ajudou muito aqui. Estou feliz de fazer parte da história do Palmeiras. A importância do Abel Ferreira. Fala um pouquinho desse técnico, porque agora o Abel Ferreira é o técnico com mais títulos na história do Palmeiras, que é um clube multicampeão. Esse cara, quão importante ele foi para você nessa adaptação ao Palmeiras e principalmente para entrar no time voando nessa temporada? Ah, muito, muito, né? Ele acho que planejou muito bem as coisas. Espero que eu tenha me preparado para esses grandes jogos que o Palmeiras tem sempre. E hoje estou muito feliz e muito grato a ele por me ter preparado muito bem para hoje me tornar o jogador que estou sendo aqui no Palmeiras. Bom arroz e feijão para você comemorar. Obrigado, irmão. Esse foi o Fláculo Lopes. Tainá está com um convidado especialíssimo, Tainá. Não, especial é muito pouco para esse menino, deixa eu te falar. A gente já brincou, né? Que você não é uma estrela, você é uma constelação, no caso, porque é um bilhão de estrelas. Negócio inacreditável, tá, Hendrik? São as duas chuteiras dele aqui, que eu já disse que parecem dois troféus, né? Porque brilham. E aqui os dois troféus que ele ganhou de craque do jogo e tudo mais. Que loucura é isso tudo, né, Hendrik? Chega numa final. Sei lá, na primeira estava arrumando porque estava machucado. Aí fez um tratamento a semana inteira. Aí chega aqui, rouba uma bola, que não é o seu principal papel, mas foi o que você fez. E depois ficou aqui na função do... Esperando para tirar a pressão do Veiga e tal, que eu fiquei de olho em você. Todo mundo indo atrás do Klaus, estava indo lá na câmera ver se tinha sido pênalti em cima de você. Você estava brincando com a bola. Tipo, às vezes você deixa... Deixa eu fingir que não é nada isso aqui? Deixa eu dar uma zoada e brincar? Ah, cara, é... Fico muito feliz, né, por mais um título. E, pô... Ainda mais, eu sou um garoto, eu sou um moleque, então é... Não tenho só 17 anos. Tem muita coisa ainda para acontecer e eu... Eu tento curtir um pouco a minha vida, né? Ali eu não vou mentir, eu já... Não é que eu já sabia, mas... Eu tinha um precedimento que tinha sido pênalti porque eu não... Eu realmente nunca vei. E, pô... E ali eu estava só conversando com Deus, estava ali brincando com a bola, estava ali fazendo os movimentos. E eu ia pedir até... Ia pedir para bater o pênalti no Veiga, mas não. Ele é o nosso batedor. Então, é... Eu fiquei ali tirando a pressão dele porque você vê ali que chegou muita gente ali. Então, é... A gente faz isso um pouquinho, mas... Espero que um dia ele deixe bater. É, vamos ver se eu chegar esse momento, né? Deu para ver que ele ficou bem no cantinho da grande área, esperando o Henrique aqui. Que aí ele pode ter chegado, o Henrique pegou a bola. Isso nada de medido dessa vez. Dessa vez. Dessa vez, eu já sabia que ele estava lá se concentrando com uma batida. Ele estava bem quietinho lá no canto, esperando para a cobrança, mas foi bem na minha frente. Eu já tinha falado a transmissão. O João Paulo bateu, né? Com o joelho ele te derrubou e que o pênalti tinha acontecido. O Henrique, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente como vai ser o momento, né? Mais um tipo. Estão falando que é a última, não podido, né? Você vai embora, depois você volta para ganhar mais coisas por aqui. Então, você tem condição aí de ter outros momentos aqui. Mas eu quero saber de você, como estão esses últimos dias que você sabe que vai embora? O torcedor está fazendo uma contagem regressiva para você ir embora. E como você está sentindo já saudade e falta do que você vai passar longe da torcida do Palmeiras? Mas enfim, eu vi, eu escutei. E cara, eu fico muito feliz aqui. Como eu sou um cara que tenho muita fé em Deus, né? E uma coisa também que o Abel sempre me falava, a única certeza da vida é que a gente vai morrer um dia. Isso é a única certeza. Então, quando ele me falou isso, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu vou viver um dia de cada vez. Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã ou então. Cara, enquanto eu estiver aqui no Palmeiras, eu vou dar a minha vida. Como a Tanay tinha falado até antes, eu não estava bem, eu não estou bem. O Tomás Carlos está nítido isso. Mas pelo que o Palmeiras fez pela minha vida, eu tenho que, no mínimo, no mínimo, tentar retribuir alguma coisa para o Palmeiras. E sim, eu tratei, eu fiz tudo o que eu podia para poder ajudar o Palmeiras. E ajudei. E agora a gente sabe que tem a Libertadores, quinta-feira. Saiba que depois tem o início do Brasileirão. E eu vou estar aqui, eu vou estar aqui tentando ajudar meus companheiros, tentando ajudar o Palmeiras. E é isso que eu vou fazer. Ô, Henrique, você falou aí que quinta tem Libertadores. Mas antes, terça, tem o Real Madrid, então, pela Liga dos Campeões. Não sei se você já está de olho, assim, de repente, chegar lá já com o Real campeão da Champions. Imagino que seja gostosinho, né? Você fica de olho já, você vê todos os jogos e tal. Como é que é essa relação, assim, de saber já que você está indo para lá daqui a pouquinho, né? Ah, é. Eu estava na seleção, né? Eu começava com o Vini, eu começava com o Rodrigo. Eu me perguntava aí quando você vem. Depois, os caras falavam, a Champions vai ser difícil, né? Porque é contra uma equipe, o Master City. E, pô, a gente conversava um pouquinho lá. Eu vi o Rodrigo, ele deu entrevista. Eu ainda não estou muito, assim, junto dos caras. Porque, pô, está com os jogadores... É uma partida do Deus, né? Pô, de alto nível é muito difícil, mas sempre eles me chamam para conversar, para resenha. Eu sempre jogo videogame com eles. Então, é, eu estou me enturmando um pouquinho mais e eles estão conversando um pouquinho mais comigo. Mas falou, assim, disso. E espero que, dessa feira, eles tenham um bom jogo e eu vou estar de olho, sim. O videogame é com os brasileiros, com o Rodrigo e com o Vini. É, eu jogo videogame com o Rodrigo. É futebol, futebolzinho que rola? Não, com o Rodrigo eu não jogo muito. É, jogo com o Bruno Guimarães, com o Paquetá, com o Vini. Então, são caras que a gente tem a resenha ali. Aqui, é uma final de Mundial... É um possível encontro no Mundial, Palmeiras e Real Madrid. Era bom para você, não? Ah, era maneirinho. Vou te falar. Não sei se eu quero. É difícil, é difícil, é difícil. Mas, pô, vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. Coelho, que dá tempo de comemorar. As vitórias estão acontecendo, mas o outro campeonato já se apresenta também. Tem libertadores brasileiros. Dá tempo de comemorar um título como esse aqui do Paulistão? Pô, é uma coisa que o Abel sempre fala. São 24 horas. Então, a gente tem que comemorar hoje, amanhã, um pouquinho. Mas, quinta-feira já tem jogo, então é... A gente já vai ter que começar um novo campeonato. Vai ser novas coisas. Então, a gente vai curtir até lá, porque tudo que a gente vai fazer aqui, depois de amanhã, já vai ser passado para nós. Então, a gente vai ter que buscar coisas novas. Bom, eu vou te liberar. Só me diz como é que vai ser a comemoração hoje, assim. Já que é pouco tempo de comemoração, como é? É sair para jantar? É fazer um churrasco? É um, sei lá, um funkzinho em paz, assim, ou as coisas? Não, acho que eu vou ficar em casa mesmo. Vou dar uma tratadinha nessa coxa aqui, porque aqui já tem jogo. Não é fácil, não é fácil. Obrigada, viu, Hendrik? Vai lá. Vai lá, o Hendrik, com a sua medalha, as suas chuteiras, os seus troféus, porque é todo paramentado o rapaz e a gente tira tudo aqui dele. Otávio, ele é uma loucura. Brilha e brilha demais. É, o profissional Hendrik, né? Que quando foi perguntado como que ele ia comemorar, ele foi ficar em casa tratando da coxa, quinta-feira tem jogo, né? No seu tempo era assim também, ô Douglas? Você ia comemorar tratando a coxa? Meu irmão, eu ia sair do estádio e ninguém vai saber de mim. É, o famoso minhaki, é do Aloysio? Não tem má notícia, né? É o do chulapa? Ia meter o minhaki? É, amanhã era off. Não acha mais, né? Mas sobre o pênalti do... Nem GPS encontrava o Douglas nessa situação. Aquele GPS do sono que eles têm? Não acha mais, só 24 horas depois, já que o Abel fala de 24 horas. 24 horas depois talvez você ache, né? Ó, já que a gente tá falando do Abel, já já a gente continua a nossa resenha. Vamos ouvir então o Abel Ferreira, porque o Hendrik já tava ouvindo ali no fone. Sinal de que a gente tem o Abel no ponto aqui. No último lance, vamos ouvir aí o técnico do Palmeiras, o mais vitorioso da história do Palmeiras. Do lado o Abel Ferreira. Abel, não tem como te perguntar outra coisa. Você hoje se torna o técnico com mais títulos da história desse clube, fundado em 1914. E um mosaico foi preparado de maneira muito especial pra você. Não só pra você, pra sua comissão técnica. Mara, as minhas, a pele de galinha, consegue filmar. Conseguimos. O que foi isso? Quando você entrou, você olhou, qual foi a tua primeira reação? Uma gratidão imensa, uma emoção muito grande. Eu fiz e faço muitas renúncias pra poder estar aqui. E ressentir este carinho da torcida. Não só pra mim, como pra minha comissão técnica. Os nossos jogadores. Entrar, segurar os escados e dar de cara com o mosaico. Eu acho que é uma palavra muito curtinha. Mas é mágica. É gratidão. Foi o que me entrou aqui no coração. E este clube toca-me no meu ponto mais fraco. As pessoas acham que eu sou durão, que sou rude. Eu acho que sou o coração mais mal que existe. É fácil convencer quando as pessoas se entregam. É isso. Agradeço de coração aos torcedores. São fantásticos de coração. Eu não sei quem é que me pôs aqui. Foi destino. Um dois, um dois, um dois. Mas há aqui uma... Uma sinergia muito grande entre o clube e os meus valores. E agora o que os torcedores fizeram é algo absolutamente extraordinário. Eu não sei se vocês filmaram, mas eu comecei a chorar quando isso aconteceu. Porque nunca pensei que fosse possível criar um L tão grande de admiração e de gratidão. Porque eu acho que ela é mútua. Entre mim e os torcedores. Entre o nosso grupo e os torcedores. Eu não sei se eles nos perdoariam se nós perdêssemos. Porque eu não sei até quando é que os nossos jogadores... Até quando é que vamos ter energia para continuar a colecionar títulos. Porque isto desgasta muito. E vocês entendem que o difícil não é ganhar uma vez. O difícil é ganhar de forma consecutiva. Porque depois as expectativas vêm sempre em cima de nós. Como se fôssemos obrigados a ser campeões de tudo. E é o que eu digo aos jogadores. Nós só somos obrigados a dar o nosso melhor. E que as pessoas sintam orgulho e que se revejam a nossa forma de jogar. E acabo com uma frase que eu muito gosto. Quando me perguntam qual é a nossa filosofia de jogo. Não é uma filosofia de jogo. É uma filosofia de vida. E uma forma de ser e de estar. De forma particular no desporto. Que é fazer tudo o que podemos para dar alegria a esta torcida. E muito obrigado por tudo. Para fechar, uma última. Que eu gosto muito de fazer perguntas em relação ao lado humano. Em relação ao que está aqui. Ao coração. Não só a cabeça que é o que faz você gerar jogo. Você ganhando um título aqui. Um dos primeiros falou assim. Eu sou um pior pai. Um pior marido. Um pior filho. A tua família veio para cá. E você continua ganhando títulos. Você conseguiu ser o mesmo técnico tão bom quanto. E ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido. Grande pergunta. Obrigado. Sou o melhor pai. Sou o melhor marido. Não sou o melhor filho. Seus pais ficaram, né? Mas melhor pai e melhor marido eu sei que sou. E eu já vos disse. Eu continuei aqui por elas. Sobretudo pelas minhas filhas. Não querem ir embora. Eu não sei o que é que o Brasil lhes fez. Mas obrigado pela pergunta que me fizeste. Eu achei que... Porque eu dedico tanto tempo àquilo que eu faço. Que às vezes me esqueço da parte mais importante e que nos sustenta. Que é a família. E eu, como disse na primeira Libertadores que ganhei. Eu sei o deserto que eu passei sozinho. Para ser o melhor treinador. Mas deixei para trás a minha esposa e as minhas filhas. E eu não posso fazer isso. Felizmente elas aceitaram vir. E hoje... É, a gente perdeu aí um pouquinho do final, né? A última frase ali do áudio do Abel Ferreira. Mas que teve lágrimas arrancadas pelo Rodrigo Fragoso. Que fez uma pergunta para lá de humana. Relembrando quando da chegada dele. Que a família tinha ficado ainda em Portugal, né? Principalmente a esposa e a filha. Que vieram depois. E que ele agora se diz feliz por causa disso. Se eu estava falando aqui antes também, ô Vitor Sérgio, que os títulos do Abel, que iguala agora com 10 conquistas o Osvaldo Brandão como o maior treinador vitorioso da história do Palmeiras. Ó, já já você fala. Vamos voltar para lá porque tem prioridade o gramado, né? O Ricardinho está com o Lázaro por lá. Opa, legal, Ricardinho. Help me, I help you. Dá para dizer. Você foi a grande surpresa para o jogo hoje, Lázaro. Quando você ficou sabendo que ia jogar e parabéns pelo título. Obrigado, obrigado. Estou bastante feliz pelo primeiro título pelo Palmeiras. Seja o primeiro de muitos aí. Esse grupo é trabalhador. Merece demais. Estou bastante feliz. Eu soube no treinamento um dia antes. A gente que joga aqui no Palmeiras tem que estar preparado. Então eu estou preparado assim que eu soube também. Botei na minha cabeça que ia estar preparado para desempenhar o meu melhor. Infelizmente eu não consegui fazer um gol ali, mas na hora certa vai sair em nome de Jesus. Mas o que vale é essa festa maravilhosa aí também. A gente é campeão. Então estou muito feliz, cara. Estou muito feliz mesmo. E como eu falei, que seja o primeiro de muitos. Como é que é o dia a dia do Abel? Por exemplo, você ia ser a surpresa hoje. Ele te chamou antes, ele não chama antes. Ele escala no treino, ele conversa contigo, não conversa. Porque o homem ganha tudo, né? Sim. Ah, isso daí vai muito do dia também. Tipo, tem dia que ele não mostra quem é que vai jogar. Tem dia que mostra quem é que vai jogar. Mas isso daí não importa. É um negócio que eu falei. A gente que joga no Palmeiras tem que estar preparado. E todos os jogadores aqui tem planos e condições de começar jogando. Então hoje eu fui abençoado com isso. Então estou bastante feliz. Como é que foi quando chegou o convite do Palmeiras, né? Você chegando ao Palmeiras, se juntando a esse grupo campeão que mostra e vai mostrando que quer ganhar, quer ganhar, ganha um título, quer ganhar outro. Como é que foi quando chegou o convite? O pessoal da empresa me avisou se eu tinha bastante vontade e que o Palmeiras estava interessado. Então isso daí não teve outra opção. O Palmeiras é um clube grande que disputa por títulos. Cada campeonato que disputa chega em finais. Então, pô, não tem sensação melhor. Então, em um grupo também que é bastante trabalhador, o pessoal que eu já conheço também, alguns pessoal eu já conhecia antes. Então isso daí só me deu a certeza também. E aqui também é um lugar bom para eu desempenhar meu futebol também. Então é cada dia eu venho aprendendo, buscando aprender cada vez mais para que a cada chance, que a cada oportunidade que eu possa aproveitar. Parabéns. Ó, é bonito, hein? É a primeira de muitas, é isso? Amém, amém. Que seja a primeira de muitas. Valeu, Lázaro. Obrigado. Obrigado, tamo junto. Tá aí, Rodrigo Fragoso. O homem chegou e já meteu uma medalha no peito, hein, Fragoso? Pois é, e o Rony tá aqui, ó, assinando camisa, tirando foto com a garotada. Por que o Rony é tão importante, hein? Fala pra mim. Obrigada. Ih, tá com vergonha? Fala aqui por que o Rony é tão importante. Ele é um jogador que fez muita história, fez muito gol e é muito importante. É, a galera gosta. Ó, vai tirar... Opa! Ele vai tirar uma foto com o Rony aqui, mas a gente tirando foto, nós vamos conversar com ele, tá dando autógrafo. Por que esse cara é tão importante? Ele é o rei da Libertadores, né? Igual o Rony não tem. Vai tirar mais uma... Rony. A galera critica, mas é porque a galera não dá valor. Quem já teve Michael Jackson no ataque? Não. O que eu já sofri nesse ano? Obrigado, Rony. Valeu, tamo junto. Cara, que legal, né? É o carinho que o Rony recebe. Rony, esse sentimento aqui, o Abel fala muito em renúncia, né? E esse sentimento, o torcedor chegando perto, pedindo foto, pedindo autógrafo, é o que move o jogador, no fim das contas, em relação a todo esse mundo que muitas vezes acaba sendo cheio de críticas, né? Ah, eu acredito que... Agora ele vai malhar o braço, porque ele vai dar entrevista aqui, ó. É motivo de muita... De muito orgulho estar fazendo parte desse grupo, né? E eu acredito que está todo mundo de parabéns pela história que está fazendo no clube. E a gente sabe que esse é o legado que fica, né? Você cada vez... Cada vez ganhar no clube, aumenta mais a sua história, né? E eu acredito que está todo mundo de parabéns, né? Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ganhando o título. A minha família que está ali, a minha esposa, meus dois filhos. E eu acredito que é motivo de muito orgulho mesmo estar fazendo parte, né? Dessa terceira academia. E é lógico que quanto mais você ganha, mais aumenta a responsabilidade. Mais aumenta o teu desejo de querer ganhar. Eu acredito que esse é o nosso pensamento, do nosso elenco. Cada ano está ali buscando grandes coisas. Rony, você imaginava essa história tão vitoriosa quando você chegou? Eu sei que o jogador chega querendo muita taça, mas, cara, é muito título. Cara, você faz planos, né? Mas muitas das vezes, Deus te proporciona outras coisas. E é lógico que você sonha, né? E quando você sonha, você não pode esperar só de Deus. Você tem que correr atrás, né? Você tem que trabalhar. Você tem que estar todos os dias ali, né? Fazendo sacrifícios, renunciando as coisas. E para no final você estar colhendo tudo isso. Então, quando eu cheguei no clube, né? É lógico que eu queria tudo isso. Mas primeiro eu tinha que trabalhar, né? Deus, ele me botou as provas e, graças a Deus, eu pude passar por tudo que eu passei. E hoje eu sou um cara muito privilegiado por ter trabalhado e por estar participando de um grande clube como esse. Parabéns por mais uma taça, Rony. Vai aproveitar a família agora o Rony. Olha lá, olha lá. Que maravilha. Ricardinho, tem mais convidado especial? Tem um homem que fez o gol do título. Aníbal Moreno, aqui, ó. Pisaste na área. Eu estava conversando com ele aqui. Meu portunão, meu espanhol é ruim. Ele falou, não tem problema, Ricardinho. Meu português também ainda não está bom. Mas a hora de fazer o gol estava bom, né? Parabéns. Você tem ideia da bola que você tem jogado, daquilo que você tem apresentado ao torcedor do futebol que tem encantado o torcedor do Palmeiras? Você já tem ideia disso? Não, é que eu cheguei aqui, Abel, meus companheiros, foram... Abel, principalmente, ele foi muito sincero que para competir aqui, ele vai ter que estar em um bom nível. E eu falei que estava tranquilo, que podia ajudar o time. E, graças a Deus, ele me deu a oportunidade e também eu creio que fiz um grande trabalho contra eles. Como é que é o dia a dia do Abel? Super vencedor. São 10 títulos agora no Palmeiras. Como é que foi esse dia a dia desde que você chegou com o Abel? Ele, como falei recém, que eu cheguei, ele, como todo o pessoal do Palmeiras, estava em cima do meu, atento a tudo, né? Fazendo todas as coisas que eu precisava, eles estavam aí juntos. Então, isso para um jogador é muito importante. Então, muito agradecido a eles e a todo o personagem do Palmeiras por como trataram a mim. Parabéns, graças. Aí, o homem foi à rede, fez o gol do título. Tainá! No graças tu mete um espanhol, né? Ah, de vez em quando, né? É, eu estou vendo aí, cartinho. E aí, Veiga, menino do céu, toda vez na final do Campeonato Paulista tem que ser assim? Tem que no primeiro perder para no segundo ter mais emoção e vencer? Parabéns, mais uma vez, Barante. Obrigado. Não é bom ser assim, mas se toda vez o final for feliz, não tem problema. Mas vocês estão se acostumando com isso, parece. Então, mas eu... Eu conto em São Paulo, lá atrás, eu pensei... Eu falei, cara, que calma que eles têm para achar que vão virar. E aí, vocês viravam mesmo. E aí, depois, com toda água santa de novo, e depois aqui de novo. É, lógico que não é um negócio que a gente falar, vamos perder e vamos ganhar o segundo, né? Acontece. Mas, realmente, o nosso time é um time que tem uma resiliência muito grande. E, nesses momentos, ajuda a gente a manter a calma para dar a volta por cima. Ô, Veiga, você acabou como o segundo artilheiro do Campeonato, né? Você fez o gol hoje, empatou com o Delatorre. Tem o Flaco, que é o primeiro, você o segundo. Mas eu queria falar com você do momento do pênalti, né? Você está ali no cantinho, o Hendrick com a bola, você se preparando. O Hendrick confessou para a gente aqui que ele ia pedir para bater. Falou quase pedir. No Hendrick ele te falou isso, ele falou, eu queria bater. Mas aí o Veiga é o cara que bate os pênaltis, então eu passei para ele. Mas como é que foi a preparação para mais esse momento decisivo, né? Zero a zero, bola ali na marca do pênalti para você. É um negócio que eu treino bastante. Confesso que, na hora que eu saio ali da Muvuca, é para me concentrar. Eu não vou ficar brigando com o juiz ou brigando com o time deles. O Hendrick fica com a bola lá para essa, vamos dizer assim, essa pressão. Estou enganadinha? É, e para cima de quem não vai bater. E eu fico só concentrado ali. O Hendrick é um cara que bate muito bem pênalti também, mas nesses momentos eu prefiro pegar. Quando aperta, né? Eu prefiro bater. Ele vai te pedir, tá? Já vou avisar. Não tem problema, na hora ele bate. Eu ia pedir dessa vez, mas achei que ainda não. Mais para frente eu vou pedir. Otávio, vocês querem fazer pergunta aí do estúdio? O Veiga está aqui. Sim, Tana, estou aqui com o Douglas e com o Vitor Sérgio. Tem pergunta para o Veiga? O Veiga, obrigado mais uma vez por atender a gente. Isso é sempre muito solícito. A semifinal foi decidida com o Flaco Lopes sendo acionado de cabeça e dando assistência para o Hendrick. E hoje o gol do título é exatamente. O Piqueires acha o Flaco Lopes no segundo pau e a assistência é pensada para o Aníbal fazer o gol já na outra trave. Ele acaba virando uma referência para vocês que dão essa assistência, que preparam. Se não dá para espetar para o Flaco Lopes, cabecear diretamente para o gol e achar o Flaco Lopes para ele preparar para quem vem, porque não é coincidência, né? Isso com certeza foi trabalhado. Na minha opinião, um grande time sabe as características dos jogadores e faz com que, nos momentos, difíceis, assim, a gente use isso de cada um, né? Então, todo mundo sabe o quão bom o Flaco é de cabeça. E ali, o nosso time é um time que cruza bastante. E se não dá para ele fazer gol, ele escora, né? E é um negócio treinado. Independente se é o Flaco ou se é outra pessoa, acho que é importante a gente estar fazendo gols, né? Mas eu fico feliz pelo Flaco também, que desde que chegou ali passou um momento difícil. Eu sempre falava nas entrevistas que é ter paciência, porque não é fácil chegar no Palmeiras e já chegar jogando, igual o Aníbal fez. Mas eu fico muito feliz por esse título, por essa artilharia dele, que mostra o quão bom ele é e o quão ele ajuda a gente. O Aníbal, acho que até é um ponto para dar curva, assim, né? De chegar e já conseguir dar a resposta. Porque vários de vocês tiveram um tempo para conseguir dar essa resposta. Isso é um grande mérito do Abel, de não rapidamente achar esse cara, não só do Abel, né? Acho que da diretoria também. Mas de não rapidamente achar que o cara não pode mais dar a resposta, trabalhar com esse cara, entender qual é a melhor característica. E aí, a partir disso, trabalhar com esse cara, a melhor característica que ele tem, que você acabou de citar, do Flaco, é uma característica muito do Abel. Não desistir. Cara, o... Congratulation. O Lio Amaral. Thank you. Pelosita. Ui, ui, ui. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Desculpa, gente. Boa transmissão para você. Desculpa, gente. Parabéns, né? Ele é demais. Ele é demais. Você pode ser todo post que a gente faz, você mete um comentário, né? Ai, 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 ui, ui, gente. Só que eu fiz aniversário, nem mandaram parabéns para mim. Parabéns, Amaral. Ele ficou 20 de fevereiro, ele não faz. Ah, tá bom, Mauro Betinho. Mas eu vou cobrar da próxima vez. Parabéns, meu livro, quando a gente vai acabar de escrever... Precisamos, cara. Cara, aqui é bom, né? Vai, vai, não vai faltar capítulo, né? Desculpa entrar, hein? Valeu, obrigada. Valeu. Vai, Marãozinho. Do nada. Vai, ai, ui, ui, ele chega aqui. Eu nem lembro a pergunta, cara. O Abel não desistir dos caras. Você acha que é um grande ponto, assim, dele? Para ele ter um grupo que tem mais opções? Porque parece que ele vai criando, às vezes, essas opções, né? Todo mundo tem um tempo para se adaptar. Pega eu, quando eu cheguei em 2017, já falei várias vezes. Com humildade, repito. Eu não era preparado para ser titular do Palmeiras. Porque é difícil chegar aqui, um time com uma responsabilidade que é vestir essa camiseta. Minha vida mudou em quatro meses, desde que eu estrei no Curitiba e cheguei no Palmeiras. E o pessoal, e eu também soube viver esse processo. E eu acho que, às vezes, para as pessoas dar fruto, para retribuir aquilo que acredita nela, leva um tempo. Tipo, uns é mais rápido, uns é mais demorado. Mas o importante é que, primeiro, o jogador saiba esperar, saiba ali viver esse processo. E o Abel também tem o mérito dele de preparar e saber a hora que cada um tem que jogar. Ô, Veiga, para a gente fechar, depois das quartas ou da semi, agora já não me lembro mais, que a gente conversou aqui sentadinho no nosso palquinho. Semi. A gente falou bastante sobre a resiliência desse time e tudo mais. E aí, quando a gente estava falando do Henrique, eu até brinquei com vocês. Falei, cara, que bom que o Henrique, tão jovem, está num grupo tão experiente e tão maduro quanto de vocês. Acho que vocês ajudam muito e tal. E aí, conversando com uma torcedora do Palmeiras há umas duas semanas, ela falando, cara, eu acho que quando esse time, esse grupo específico do Palmeiras se desfizer, quando cada um for para um campo, em algum momento isso vai acontecer, eu vou ficar órfã. Bruno, você consegue ter essa noção, assim, do quanto este grupo, e você faz parte de uma espinha dorsal, que é muito vencedora, está muito na memória do torcedor e aí agora há pouco, não lembro qual dos jogadores falou, o Rony, a gente é o time da virada e o time do amor, esse grupo vai ficar marcado por isso. Você consegue ter essa ideia, assim, do quanto vocês são importantes para uma geração específica de torcedores? Como eu falei, eu acho que a gente não tem muita noção ainda do que está acontecendo, né, depois que a gente para, que muitas coisas vão realmente cair a ficha, vão ser lembradas. É óbvio que a gente sabe que a gente tem feito história, mas vai passar um tempo e aí sim a gente vai olhar para trás e falar, poxa, a gente marcou realmente uma geração, a terceira academia do Palmeiras. Cada um ali vai se sentir importante, porque conquistar esse tanto de título que a gente tem conquistado e mantido essa constância, eu acho que é o mais difícil. Ganhar é difícil, mas eu acho que se manter ali no topo durante alguns anos é o mais difícil e eu acho que está todo mundo de parabéns e a gente tem que continuar com essa fome e nunca esquecer o quão bom é ganhar títulos e o quão bom é comemorar para que a gente realmente pague o preço tudo de novo para que isso aconteça novamente. É isso, fazer parte da terceira academia não é para qualquer um. Obrigada, Veiga, por nos atender mais uma vez e parabéns. Rodrigo, está com o convidado? Eu estou, estou com o Luan aqui, zagueirão do Palmeiras, que tem muita história no clube. Luan, queria que você falasse um pouco de mais essa taça, mais essa conquista, porque o Rony até falou na entrevista, ele falou assim, é uma honra fazer parte da terceira academia. Vocês conseguem perceber isso? Vocês fazem parte de um momento histórico desse clube? Olha, eu costumo dizer que o sentimento de pertencer a esta equipe, a este clube é inexplicável. Acho que não dá para se falar o que se passa aqui dentro, a energia que existe. Eu só tenho que desfrutar. A gente não sabe até quando isso vai. Mas que loucura e que felicidade em fazer história junto com esse grupo de pessoas maravilhoso. Num clube que a história não existe igual. E a energia desse estádio tem algo especial aqui dentro. Então, eles sabem que quando eles estão junto com a gente é difícil jogar aqui. Então, que atmosfera no estádio hoje do nosso torcedor. Feliz de pertencer a este grupo, sentimento de felicidade e honra. E esse detalhe de sentimento de pertencimento, né Luan? A gente viu nas redes sociais do Palmeiras você fazendo uma surpresa para o Murilo. Para quem não sabe, é o filhinho do Luan. Quebrando ovo na cabeça dele, os amiguinhos. Isso é a tal família Palmeiras? É você não só jogar nesse clube, mas você sentir que a sua família está ali dentro? Ah, sem dúvida. Os nossos filhos são muito bem-vindos aqui. Nossa família. Conta um pouquinho da ideia, inclusive, para quem não sabe. Ele ama futebol. Juro que não forço nada. Ele adora. Acho que está no sangue, né? Ele vê o pai todo dia. Eu sou um apaixonado por futebol. E ele queria ter um aniversário de jogador. Então, eu trouxe ele para passar um dia com três amigos, quatro amigos no CT. Na academia de futebol, pedi para o Mike levar os filhos dele, o Rony também. Que são as crianças que ele costuma brincar nos jogos. Infelizmente, hoje ele não está aqui, porque amanhã ele tem uma atividade cedo na escola, junto com a minha filha. Então, eles ficam em casa que já tem que dormir cedo. E a gente teve a ideia ali de quebrar o ovo na cabeça dele. E a reação dele foi muito melhor do que a nossa, porque ele ficou super feliz. Ele se sentiu, acho que, um jogador de futebol. Mas ele é uma criança que acabou de fazer cinco anos. E o que eu fiz ali é só o que um pai faria para ver um filho feliz, sabe? Quero que ele seja muito feliz, que ele siga o caminhozinho dele, independente do que ele for. Se for para ser jogador, vou estar muito feliz ao lado dele apoiando. E se não for com grande orgulho de só ele ser um grande homem, com grande caráter, isso já vai deixar o pai dele muito feliz. Obrigado ao Zagueiraço Luan, futuro técnico. Tamo junto. Valeu, Luan. O Ricardinho tem convidado especial, é isso? Para lá de especial. Ó, amarrou, amarrou. Ó, ó, com o Rios. Aqui, ó. Vamos fazer de óculos escuros aqui, não tem conversa, não. Parabéns pelo título. Eu estava conversando contigo, né, Rios? Ano passado, do Guarani, do Guarani e do Palmeiras, para o Palmeiras conquistando títulos. O futebol é muito maluco, né? Parabéns. Não, obrigado aí, fui parabenizar. Acho que esse grupo, essa torcida merece. A gente todo dia vai lá ao CT trabalhar bastante. A gente continuou trabalhando depois daquele 1x0 lá. A gente fez um jogo na Libertadores, um belo jogo para a gente, difícil. Mas obrigado aí. A gente falava que o futebol é muito louco, muito rápido. A vida passa muito rápido. Há quase um ano, um ano e pouquinho, eu estava lá no Guarani, jogando contra o Palmeiras. E agora estou aqui, sendo campeão com eles. É uma loucura, de verdade. Como é que é esse dia a dia? Você chega, né? O Abel pede a sua contratação, até você entrar no time. O Abel conversa. Como é que é essa introdução aos poucos no time? O Abel conversa com todo mundo e comigo não foi diferente. Me acolheu bastante bem, mas o que fez me adaptar muito rápido aqui foi os meus companheiros agora, né? Que eu admirava e admiro mais agora que eu estou ali dia a dia com eles. E todos os funcionários do clube, acho que me ajudam muito dia a dia. Então, isso me ajudou a adaptar muito rápido. Mostra o estilo do homem, faz favor. Olha o tênis, na cor, a meia. Essa bandeira aí. As cores não precisam mostrar. Não, o que precisa mostrar? As cores é do time. Tá. E a bandeira é o que eu carrego no meu peito dia a dia, que é ser colombiano. Aqui, ó. Muito legal. Com muito orgulho. E a medalha eu posso levar? Pra onde? Pra minha casa? Dia a dia, trabalhando pra isso, tu vai levar? Que isso, aí não dá não. Parabéns, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Eu tentei, né? Vai que, né? Apesar que... Pode ser difícil. É, essa aí eu queria também, viu, Mauro? Aliás, parabéns ao Santos. Os caras receberam a medalha e o troféu de cabeça erguida. Tainá, tem convidado aí? Eu tô vendo aqui. Tô com o óculos, mas tô enxergando. Tem até uma criança aí? Quer que eu vá ter aí também? Não, obrigada, querido. Ok, obrigado. Fica aí com o seu óculos. Tá bom, obrigado. É uma criança, coisa mais fofa da história. Minha filha, quem é esta pequena, Caio Paulista? Minha filha, minha filha. Como é o nome dela? Maria Clara. Ah, eu moria, claro, tenho oito meses. Pode ser que ela queira pegar o microfone. Conta pra mim, Caio, como é que é chegar? Já ganhou um título, já começou bem a história. Ah, mas quando eu cheguei, eles já falaram, tá preparado? Aí eu perguntei, por quê? Aí ele falou, é, agora você vai ganhar muitos títulos aqui. Graças a Deus, pude ganhar o primeiro com essa camisa. Espero que seja, que tenha muitos ainda no decorrer da temporada. Você vai atualizar a bio do Instagram? Não, vou não. Tô em paz, tô quietinho, só trabalhando. Silêncio e trabalho. Fala, Veloso. É, Caio, parabéns. Parabéns pelo primeiro título, então, que é um grupo muito vencedor, né? Eu queria saber como foi a sua adaptação, assim, pular o muro ali dos CTs, né? Chegar no Palmeiras, a cobrança diária pro rendimento alto e das conquistas, como tá sendo ainda? Não, já tava adaptado, né? Já passou esse período. Ah, foi uma recepção muito boa que eu tive. Nos primeiros dias ali, eu achei que seria um pouco diferente, devido às circunstâncias, mas quando eu cheguei, já me abraçaram. Foi muito legal, foi uma coisa bem amistosa, vários abraços, sorriso. E no dia a dia ali de trabalho, eles foram me ajudando, então eu tive uma adaptação muito rápida. E é seguir trabalhando, focado, que comemorar esse título, né, que tem o seu valor. E agora, depois vira a página que logo já começam as outras competições e vamos brigar pra ser campeão delas. É, acho que uma grande coisa, Caio, de jogar no Palmeiras é assim, você vai sempre brigar por títulos, né? Porque é isso que esse time tem feito nessas últimas temporadas. Mas também é verdade que a competição entre os próprios jogadores, ela é muito grande, porque é um grupo de muita qualidade, né? O quanto isso é bom pra aumentar pra você a sua qualidade, pra você trabalhar ainda mais e tentar mais espaço ainda no time? E o quanto, tipo, é agoniante, eu quero jogar mais, eu preciso de mais munílios? Como você lida com isso, assim? Ah, é... no dia a dia ali o trabalho é muito competitivo. Você vê que até quando tem os joguinhos lá, termina tipo... Você tem uma noção, no meu primeiro jogo reduzido ali, terminou empatado. De tanto que todo mundo correndo, se dedicando. Então, isso é bom que vai evoluindo. Logicamente, me evolui que quero jogar mais, quero ter mais oportunidade e automaticamente já evolui o Piqueires, que tem que continuar jogando. E o Vanderlank, estamos todos numa batalha sadia ali. É claro que quem escolhe é o professor Abel, mas estamos trabalhando sempre pra estar pronto que na hora que ele nos acionar, estarmos preparados pra dar conta do recado. Pra gente fechar e acabar a agonia de Maria Clara, você acha que a sua briga é mais com os laterais, de fato? Ou você acha que você briga também por uma posiçãozinha na ponta e tal? Ah, é. Ele sempre me falou que ele vai me usar em mais de uma posição. Eu tenho trabalhado tanto na lateral quanto na ponta, mas eu trabalho bastante pra... Independente da posição que ele me colocar, eu estar preparado pra dar conta do recado. A comemoração vai ser como? Nem sei ainda, mas vai ser uma comemoração boa. É bom, né? Merece, merece. Obrigada, viu? Dancinha, vai ter uma dancinha. Valeu. Dancinha? Não, não, peraí, volta aqui. Dancinha, eu preciso da dancinha. Cadê dancinha? Não, vai ter uma dancinha, mas ainda é segredo. Com quem? Sozinho, vamos ver. Sozinho, carreira solo. Quero ver depois, você vai postar nas suas redes? Tá bom, vou ficar atenta. Valeu, obrigada, Carlos Paulista. Ô, Jorge, será que a gente já ouviu todo mundo? Eu tô com a sensação que quase isso, né? E se deixar, a gente ouve de novo, não tem problema, né? Não tem problema, bota os caras pra falar de novo. Campeão, fala a hora que quer. Quantas vezes quiser, não é isso? Fazer a dança. É, tem que celebrar todas as vezes. Aí eu vou falar como torcedor. 18 de agosto de 76 aqui, o Palmeiras ganhou do 15 de Piracicaba por umas anos. Meu pai não pôde me trazer. Ele falou, ano sim, ano não, o Verdun é campeão. Algo que o Palmeiras falava, os adversários também. Aí, 77 ano não, 78 ano não também. Tem mais gente. Tô 16 anos, mas vamos ouvir mais gente que é mais importante do que eu. Não ouvimos todo mundo. Tem uma craque aqui do meu lado, tá? Dona Cíntia. Dona Cíntia que é mãe do Hendrick, mãe de um craque também. Dona Cíntia, eu queria que você falasse, senhora, perdão, falasse um pouquinho sobre o que tá vivendo hoje. É um título paulista dentro do Allianz Parque, com o Hendrick que ainda é uma criança. Mas a gente não consegue vê-lo como criança, mas a senhora ainda consegue? Pra mim vai ser sempre meu bebê. Mas saber que ele se tornou um homem responsável, um homem que ele sabe realmente o que ele quer. Ele é muito focado no futebol dele e ele viver isso é primeiramente mérito a Deus. Mas ele também, porque ele nunca desistiu do sonho dele. E a gente, como família, a gente sempre esteve junto com ele, né, pra... Mesmo que aconteçam as coisas ruins, a gente tá lá do lado dele. E as coisas boas, a gente tá lá do lado dele. E mostrando e falando pra ele que a gente tem que ter humildade, pé no chão, né, pra conquistar as coisas. E ver que tudo isso tá acontecendo na vida dele, pra nós é muito gratificante. Muito, muito, muito emocionante estar aqui dentro do Allianz Parque. E mais emocionante ainda é porque, talvez, breve, a gente não vai estar mais aqui, né. E uma explosão de emoções, né, por causa que ele conseguiu esse título. Porque a gente tava... Nossa, eu orava tanto, eu pedia tanto a Deus pra que Deus desse esse título ao meu filho, pra ele poder levar com ele. Nossa, eu não tenho palavras, eu não tenho mais, que foram muitas emoções, muita explosão. Olha quem chegou aqui, o pai do Henrique também. Então, é gratificante demais. Muito feliz, muito feliz pela trajetória dele. E a gente sempre vai estar do lado dele, porque deve é. Sempre, sempre, sempre. E olhar pro Allianz Parque e saber que breve a gente não vai estar aqui. E a gente vai estar aqui, a gente vai abrir as portas pra gente. E a gente quer sair daqui, graças a Deus, a gente vai sair com chave de ouro. E o meu filho, ele merece, merece. Pela primeira vez eu falo, ele merece, ele merece, ele merece. Obrigado, Jesus. Eu tô tão emocionado quanto a dona Cintia aqui, eu vejo a cara do seu Douglas, o rosto do seu Douglas. É uma emoção que eu acho que... Eu nem consigo fazer uma pergunta, pra ser sincero, porque eu também tô emocionado aqui com o depoimento. O que é viver isso? O que você está vivendo? O cara que eu tô vivendo é surreal. É surreal, não tem palavras pra agradecer a Deus por todas as bênçãos, tudo que ele vem fazendo na vida do meu filho, na vida da minha família. E eu vou te falar uma coisa, eu não falo que é dever cumprido, eu não falo isso. Porque eu acredito que vai ter volta. Eu acredito que nós vamos voltar sim, pra um clube que abriu as portas, pra um clube que confiou em um garoto que veio de Valparaíde de Goiás, um clube que abriu a porta pra família, um clube que me deu emprego, um clube que deu um sonho pra família. Então eu tenho certeza que a primeira oportunidade que nós tivermos, a maneira de nós retribuirmos todo esse carinho pela Sociedade Esportiva Palmeiras, por esse clube, vai ser retornar e saber que as portas vão estar abertas pra nos receber. Então, vai deixar muita saudade, vai deixar muita saudade e só tenho que agradecer a todo o torcedor palmeirense e também agradecer a todo o amante do futebol. Porque hoje nós vimos que não só o torcedor palmeirense, mas você vê torcedor corintiano, torcedor flamenguista, são paulino, santista, todos os torcedores a gente vê que tá torcendo pelo meu filho. E isso é que nos deixa mais gratificantes ainda. É saber que não só o Palmeiras, mas nós sabemos que tem uma legião de torcedores que estão torcendo pela conquista do meu filho, que ele tem sucesso e automaticamente tá torcendo por nossa família. Então só tenho gratidão, gratidão e gratidão. Parabéns, Douglas. Parabéns, Cíntia. E é de se emocionar mesmo, Jorge. Obrigado, gente. Parabéns, parabéns. Eu confesso que eu perdi um pouco as palavras aqui, porque o futebol transforma, cara. O futebol transforma. A gente tem que respeitar muito esse esporte, Jorge. A gente nunca pode ficar distante da notícia a ponto de não se sensibilizar, porque o jornalista é um ser humano. O jornalismo é uma atividade humana. E seres humanos têm empatia, e seres humanos têm sentimento, e seres humanos se comovem. E a história do Hendrick é comovente. Eu fiquei aqui pensando, o Hendrick, ele é exemplo pra muitos jovens, né? É uma inspiração pra muita gente. E eu acho que a dona Cíntia e o seu Douglas também. Quantas Cíntias e Douglas têm aí no Brasil que fazem de tudo pelos seus filhos, que se sacrificam, que abrem mão, às vezes, dos próprios sonhos, abrem mão, às vezes, do pouco que têm pelo sonho de um filho, por uma meta, por um objetivo. E é muito bonito ver isso, né? Eu acho que a gente não se espelha só... São apenas meninos que se espelham no Hendrick. São pais e mães que se espelham no seu Douglas e na dona Cíntia. Tem milhões de heróis como eles, todos os dias, acordando às quatro às cinco da manhã, já dormindo essa hora, porque amanhã tem que pegar duas, três conduções e lutar pelo sonho de toda uma família. É muito bonito ver a história deles dois. É muito bonito ver os vencer. Não precisa mesmo, Tainá. Mas, assim, não dá para achar a palavra. São milhões mesmo de brasileiros em vários campos de atuação, como o Cíntia e como o Douglas. Mas, como eu conheço eles há muito tempo, poucos são como eles. O Hendrick não é por acaso. O Hendrick é muito a Cíntia, o Hendrick é muito o Douglas, é muito irmão, é muita família, é tudo isso. Oi. Desculpa interromper vocês. Imagina, por favor, não. Eu acho bem importante tudo isso que a gente está ouvindo de vocês e do que a gente ouviu dos pais do Hendrick. Estou com vocês em cada palavra que vocês falaram e estou com um fragoso na emoção, porque eu também precisei aqui me dar uma segurada nas lágrimas, uma limpadinha, né? Gustavo Gomes já está junto com a gente aqui. Você treina bastante ombro e tal para conseguir levantar um monte de taça assim? Como é que é? Boa noite. Boa noite. A gente fica feliz por levantar mais um troféu. Mas como eu estava falando com os seus colegas aí, acho que o futebol é muito presente. Tem que desfrutar o momento, tudo que nós conseguimos. A história que estamos fazendo, acho que daqui a 10, 15 anos que vamos desfrutar, porque o futebol é presente, como eu falei, se você não ganha, está fugido. E tem que ser assim mesmo, porque estamos vestindo uma camisa muito grande, com muita história e tem que respeitar e retribuir isso no campo. Chega um momento que vocês pensam isso, assim, putz, eu queria aproveitar um pouquinho mais. Não dá para ter umas duas, três semanas até o próximo jogo? Ou não? Vocês estão mais do que acostumados? Até porque desde sempre, né? Desde a base é assim, enfim. Ou tem um pouquinho desse gosto? Eu queria aproveitar um pouco mais, desfrutar um pouco mais enquanto estou jogando ainda. Acho que nós literalmente desfrutamos, como o professor fala, um dia, 24 horas. Acho que já é um tempo bom aí para desfrutar. Hoje, o pessoal que bebe um pouquinho de cerveça pode beber um pouquinho aí. Mas depois já tem que voltar a trabalhar, porque somos atletas profissionais. E como eu falei, o futebol é muito presente também e tem que viver o dia a dia. Tu vai tomar uma? Hoje, pode ser um vinho aí, mas leve, tranquilo. Estou com muita anti-inflamatória aí ainda e tenho que recuperar meu pé. Boa a você, Veloso. Bom, parabéns ao capitão primeiro, né? Mais uma taça que levanta. Eu queria saber como foi essa reta final para você, né? Ver a classificação para a final do banco, sem poder estar em campo na luta ali para ajudar os companheiros. Depois voltou na Argentina e agora, na final, assim, em campo. Como você se sentiu? Se há algum problema, se você saiu por algum problema, conta para a gente. Não, graças a Deus. Quero agradecer também ao departamento médico, aos fisioterapeutas aí, os profissionais do Palmeiras que me ajudaram muito para hoje estar aqui em campo. Passei por um momento muito difícil, uma fratura no pé difícil. Isso aí porque estava também já... Joguei 90 minutos outro dia depois de muito tempo e joguei hoje também uma posição assim, um pouco mais na direita, como um pouco lateral direita. Estava marcando a punta deles, que é um jogador muito habilidoso, muito rápido também. Acho que me desgastei muito e também porque meu pé ainda está um pouquinho aí... Articulações, está tudo inflamado ainda, está um pouco inchado. Joguei com uma anestesia aí que já estava acabando também. Mas entrou o outro companheiro, os companheiros que estavam 100%, porque era um jogo para estar 100% que vale um título e um jogo muito importante aqui em casa. Teve que tomar infiltração então para jogar? Sim, uma anestesia, porque se não dava, como eu falei, você sabe que quando volta de uma fratura fica muito tempo imobilizado e as articulações ficam fugidas. Mas como eu falei, a gente, o pessoal do clube, dos profissionais, dos fisioterapeutas, médicos, aí me ajudaram muito para eu estar hoje aqui. A calma dele, né? Depois de ganhar um título. A calma, a serenidade, como se ganhasse título todo dia. Que é quase isso mesmo que acontece com vocês. Parabéns, viu, Gustavo, por vocês conseguirem manter essa vontade de vencer o tempo inteiro. E acho que a seriedade, a tranquilidade, assim, para conseguir manter isso. Não sei se isso vem muito do Abel, se vem muito de vocês, mas parabéns. Sim, nós, na verdade, temos um treinador, mas temos um professor aí, não só do futebol, que cada palestra você aprende e nós somos muito gratos por estar vivendo isso aqui no Palmeiras, quase todo dia, mas como ele fala também que tem que manter o equilíbrio quando perde e quando ganha. Quando perde você não é tão ruim e quando ganha você não é o melhor do mundo. Acho que isso também nos leva a cada vez conquistar mais e escrever nosso nome na história do clube que fala sempre, vamos disputar depois, agora temos que ganhar, senão está fugido. Eu estou embrasorada com esse discurso, obrigada, Gomes. Vai aproveitar e vai desfrutar um pouco, vai, pelo menos. Se ele tem um dia para desfrutar, que ele desfrute bastante, né, nesse um dia que ele tem. Veloso, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Veloso foi campeão do desafio dos embaixadores e é campeão paulista. Não precisa também estar aqui de Gomes, tá? Não está fraco, não. Dupla e segurou. É, dupla e segurou. É, dupla e segurou. Bi campeão, exato. Foi campeão, campeão esse ano. Vai ter que ter VAR, hein? Só na primeira, gente. Vai ter que ter VAR, viu? Os embaixadores vão te vetar na próxima. O mais fácil dos embaixadores. Mais fácil. Que margem. Não, vai ter que ter VAR. Que margem. Por aqui, acho que a gente ouviu, assim, todo mundo é mais um pouco. O gramado hoje a gente não conversou, mas se o Mauro quiser a gente leva um pedacinho, né, Mauro? Eu sei que você gosta de comer o gramado. Eu como o gramado e gosto de um gramado. Eu já tenho um gramado artificial, por definição, mais um pouco. Não está precisando, porque esse aí está bem cuidado. Beijo para vocês. Parabéns a todos os palmeirenses com o tricampeonato paulista. Parabéns ao Santos, que eu acho que mostrou que está fazendo uma reestruturação bastante interessante para essa temporada. Boa sorte. Na Série B, a gente se encontra na terça-feira na Liga dos Campeões. Combinado, Jorge e Igor. Boa noite, meninos. Já, rapidinho. Terça-feira, estamos aí já. Boa noite para vocês aí embaixo. Deixa eu agradecer ao Dracena, a parceria ao longo desse paulistão dos Jogos do Santos. Obrigado, querido. Foi uma honra. Prazerzato ter você com a gente aqui nessas transmissões, viu, Dracena? Foi uma honra. E que vem aí uma Série B. O Santos já mostrou que ele tem condições de encarar muito bem essa Série B, né? Tem tudo para isso. Tem tudo. Acho que tem já um elenco. Acho que o time mostrou no Campeonato Paulista que vai brigar, sim, pelo título. E como a gente falou, é uma reconstrução, né? De moral, de instituição e de tudo, para que o Santos volte mais rápido possível ano que vem, na Série A, de onde ele não deveria ter saído. Então, boa sorte para o Santos na Série B, que ele consiga os seus objetivos. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Imagina. Gente que agradece. Ô, CBF, tem que soltar essa tabela detalhada da Série B. Eu quero saber quando é que é a estreia contra o País Sandu. Eu não conseguia fazer a Série A, pô. Pelo amor de Deus, mas que sofrimento para soltar a tabela, gente. Mauro, perdão campeão, baita transmissão do Paulistão. Mais um Paulistão que se encerra e com aquela sensação boa de dever cumprido aí. Explicar a emoção de torcer pelo Hendrick, para quem é palmeirense, é desnecessário. Para quem não é palmeirense, é possível. Essa frase, sensacional. A versão 2024, né? Da grande frase de Júlio Mirbetti. Essa eu posso dizer que é o teu lugar de fala. Essa sim, essa. Essa é o teu lugar de fala. Essa é da família, Bet. Hereditário, hereditário. Bom, Otávio, fechamos aqui do Allianz. Em 2025, tem mais Paulistão e a gente já está esfregando as mãos para chegar a mais uma edição do maior campeonato estadual do país. Parabéns, Albertão. Valeu, Otávio. Até a festa amanhã. Fantástico. Ah, verdade, amanhã, verdade. Amanhã é oito e meia, né? Oito e meia. Isso. Com o último lance também mostrando toda a festa da premiação aí do campeonato paulista. Valeu do palco. Valeu, Jorge. Valeu, Mauro. Valeu, Edu Dracina. Toda a nossa equipe que deu show, né, de transmissão nessa grande decisão do Paulistão. Vamos de gols, então, para a gente ver os gols dessa decisão, os gols do jogo aqui no Último Lance. E o primeiro gol da partida, empatando o duelo no agregado, saiu do pênalti sofrido pelo Hendrick, Rafael Veiga bateu ali de maneira consciente, né, para fazer um a zero. O segundo gol, para mim, é mais da metade do Piqueires, né? O que ele faz ali deixando o Otero passar voado, lotado, batido no lance, depois cruza de direita, que nem a perna boa, na medida ali para o Flaco Lopes, que só escora de cabeça segunda assistência dele nesse Paulistão. Participou de 12 gols, né? Foi o artilheiro com 10 e 12 assistências. Vitor Sérgio lembrou, duas assistências decisivas, né, contra o Novo Horizontino e essa para o gol do título. Um dos grandes destaques desse Paulistão aí, o Flaco Lopes. Os gols do jogo, teve gente do Santos, inclusive o Carilli também, reclamando que no lance do pênalti, a cobrança do tiro de meta do Everton, a bola estava em movimento. Já, já a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Qual vocês acham que foi o lance da partida? Porque a gente sempre coloca todo o jogo aqui do Paulistão, no último lance, nas nossas redes sociais da TRT, pelo menos três lances para a galera poder escolher e votar. Então, hoje, provavelmente a gente tinha os dois gols e algum outro lance. Qual seria, na opinião de vocês, o lance da partida? É, numa final, eu acho que o lance da partida tem que ser o gol do título. Até porque você tinha um cenário que estava indo para a pênalti, o gol do Aníbal é, de fato, o gol do título. Eu acho que é isso. Você tem que acelerar mais o jogo, mesmo assim tendo um esquema bem montado. Normalmente, a galera é enviesada a votar no gol do título, ou o gol que deu a vitória daquele jogo, como o lance da partida. Vamos descobrir, então, qual que é o lance do jogo de hoje? Eu acho que pode ter sido outro, hein? Roda a vinheta aí. Ó, lance do jogo, placar 1x0 para o Palmeiras, Santos no campo de ataque, o Morelos ganha, essa bola chega, e olha o que que acontece, o Mike salva em cima da linha. Esse foi o lance que a galera votou nas redes sociais da TNT, seria o gol de empate do Santos? E seria o gol que colocaria, provavelmente, o Santos com o título, né? Naquela altura do jogo ali, o Santos recuperaria a vantagem, né? Isso, naquele momento o Santos estaria sendo campeão, né? Porque estaria 1x1, a vitória da Vila... Então não tivemos o gol do título como lance da partida, né? Foi a defesa do Mike que valeu como um gol, ô Lucas. Ali eu decidi completamente o campeonato, né? Então, é válido, é válido. No primeiro tempo tinha tido também a do Gil, né? A do Gil. Que foi de cabeça lá em cima da linha também, chegou até a ficar meio zonzo ali, né? Fantástico, cara. O jogo teve vários ingredientes. Eu falei sobre aquela polêmica da bola rolando no momento do tiro de meta do Everton, né? Que obrigaria a arbitragem a voltar e a talvez invalidar o pênalti que foi marcado pelo VAR. O VAR chamando o árbitro para rever aquele lance. Quem falou sobre isso foi o próprio técnico do Santos, Fábio Carilli. Vamos ouvi-lo aí falando sobre gramado do Allianz. Falando sobre outras coisas também nessa polêmica aí do primeiro gol do Palmeiras. Fábio, boa noite na medida do possível. Fica alguma lição da partida de hoje, dessa decisão, o gramado do Palmeiras? Você tem alguma coisa para falar até da arbitragem? Já que o principal objetivo do Santos na temporada, claro, o grupo que iria ser campeão paulista, mas o principal objetivo vai começar, né? Que é a volta para a Série A. E vou aproveitar o ensejo da condição de fazer pergunta. O Santos tem essa janela agora de exceção dos jogadores que atuaram no estado alto e é dia 19. Você pretende pedir reforço para a direção? Muito obrigado. Não, sobre o campo, muito bom em relação ao jogo que a gente perdeu aqui de 2x1 na fase classificatória, melhorou bastante, veio as informações aí que no primeiro gol a bola estava rolando, aí o senhor VAR nunca trabalha, né? É estranho isso, é umas coisas ainda que deixa muitas dúvidas. Enfim, apesar de a gente ter dado mole lá também, são detalhes aí que me falaram, eu não vi ainda, a bola estava rolando quando o Everton bate. Bom, assim, repetindo, lição a gente tem todos os dias, todos os treinamentos, todos os jogos, é um aprendizado constante a nossa profissão, mas repetindo, cara, triste pelo jogo, mas muito feliz por esses três meses de trabalho aí. Estamos conversando, tá? Com os pés no chão, com bastante sabedoria aí para que se realmente chegar, chegue jogadores aí que nos acrescentem. É, tá aí o Carilli, né, falando e principalmente do objetivo principal do Santos para a temporada, o Santos que não disputa a Copa do Brasil, né, era só Paulistão e Série B esse ano, o grande objetivo é devolver o Santos para a Série A. Vamos botar o lance aí na tela, cara? A gente tem até a nossa lupa, né, a nossa edição trabalhando. Esse é o lance do pênalti, ó. O pênalti eu acho que é indiscutível, eu acho que é unanimidade, todo mundo concorda aqui que foi pênalti mesmo no Hendrick, né, acho que o João Paulo deu mole ali. Esse é o momento, ó, do tiro de meta, ó. A bola realmente está em movimento. Porque é uma reposição rápida, né, o Gandula dá a bola rápida para o Everton, ele já joga, ele mesmo joga assim para, de longe, né, para já cobrar. E aí parece que quando ele bate o tiro de meta, a bola ainda está dando uma leve mexida ali, né. Pela regra, Vitor Sérgio, teria que mandar voltar? Vamos lá. Eu fui consultar algumas fontes que eu tenho aqui de arbitragem, falando sobre o lance, e nas imagens que está, a minha percepção e das pessoas com quem eu falei era que, de fato, estava rolando. Então, a gente tem. E aí, o que acontece? Tem um erro no que falou o Carelha ali, porque ele fala, o VAR não se mete. O VAR não pode se meter em procedimento de reinício de jogo. Então, esse tipo de lance, ele não é um lance revisável no protocolo do VAR. Ainda que dele tenha saído um lance que é revisável, que no caso é o pênalti, que é revisável, o pênalti é revisável. Mas o reinício do jogo não é revisável. Então, a pessoa me respondeu assim, isso é um procedimento de reinício e a equipe de arbitragem no campo devem cuidar disso. Então, o árbitro que deveria ter visto em campo e mandado, nesse caso, o Everton voltar a cobrar. O árbitro ou bandeira ou até o quarto árbitro. O quarto árbitro também. Poderia ver. Alguém deveria ter visto. A equipe de campo, né. Que isso é um controle do campo. Isso daí é responsável pelo campo. O VAR não é para revisar, não está no protocolo do VAR revisar lance de reinício. Então, considerando que a bola estava rolando e que eu acho que estava, foi um erro de arbitragem. A arbitragem não cuidou desse momento. Porque se tivessem visto ou tivessem observado isso, o certo seria apitar e mandar cobrar de novo. Porque você, num tiro de meta... É igual quando bate falta com a bola rolando. A gente vê isso muito acontecer, né. Exatamente. O juiz vai falar, não, a bola está rolando. Ele apita lá, ele faz um... Volta lá. Manda bater de novo. E aí, isso daí, ele é um lance de controle da arbitragem do campo. O VAR não pode. Para o VAR não é revisável o procedimento de reinício de jogo. O VAR não entra nisso. Então, o VAR não errou. Quem errou foi a arbitragem de campo. Exatamente. O VAR não errou. Ele não pode entrar na análise de reinício de jogo. Ele não pode. Então, não é uma natureza... Isso é algo que poderia mudar no VAR, por exemplo. Não é uma natureza revisável. Porque esse lance é um caso claro de que a arbitragem de campo teria muito mais dificuldade de ver, porque é um lance muito ajustado ali, né. A gente teve que botar a nossa lupa aqui para ter certeza ou não. Então, acho que poderia ser um lance de VAR, né. Ou seja, é a mesma fase que saiu o pênalti. O APP que eles chamam, né. Saiu o pênalti. Então, só que ela não é uma natureza revisável pelo VAR. Mas é, se a gente considerar que de fato a bola estava rolando, e eu acho que estava, a gente vai considerar que foi um erro da equipe de arbitragem do campo. Se é um escanteio e a bola está fora da marca, que é algo que está na moda, que o juiz vai lá toda hora ver... O VAR também não pode... Não pode entrar. A mesma coisa. Se o cara cobrou o escanteio e a bola está lá na frente e sai o escanteio gol, o VAR não pode olhar, porque isso é um procedimento de campo. É um procedimento de olhar o campo. É por isso que o árbitro vai lá toda hora e dá aquele confere, né. Exatamente. E algo que de repente o VAR poderia incluir dentro do seu protocolo, né. Esse lance de reinício de jogo, pode ser que em lances capitais, em decisões como foi hoje, faça alguma diferença. E segundo a fonte que é minha fonte para assunto de arbitragem, ela disse que a lógica é esses lances não são revisáveis porque, na natureza da arbitragem, consideram que eles são de impacto ínfimos para o resultado final. Só que, por exemplo, nesse não foi. É. Mudou tudo. Nesse não foi. Porque a... Se bem que o Everton faz isso direto, mas a rapidez do Everton na quebrada gerou o lance do pênalti. Verdade. Se ele tivesse que esperar meio segundo até a bola ficar parada e cobrar, podia ser decisivo. Ou então se ele volta e bota a mão para parar e zera, já não seria. Então assim... A defesa já teria se organizada. Já teria se organizada. Então está aí algo que o VAR, de repente, precisa incluir dentro do seu protocolo, né. A gente provando aqui, o futebol provando que ainda tem alguns ajustes a acontecerem. E é aquele negócio, o que é ínfimo para você talvez não seja ínfimo. Não seja para quem perdeu, né. O que é ínfimo em 95% dos lances, em 5% pode não ser. Pode ser em 1% só, mas que aí acaba decidindo o campeonato, né. Vamos ver como é que foi o caminho, já que a gente está falando de decisão de campeonato, para Santos e para Palmeiras, desde o mata-mata, né. Os resultados aí compilados do agregado, o Santos batendo no pênalti a portuguesa e avançando para a semifinal. Onde bateu o Red Bull Bragantino por 3x1, uma das melhores atuações do Santos no campeonato. Na decisão, o 2x1 é o placar agregado, né. O Palmeiras bateu a ponte por 5x1 nas quartas. Na semifinal, bateu o Novo Horizontino por 1x0 e vence o Santos, depois de perder na Vila por 1x0. Hoje, 2x0 para o Palmeiras no agregado placar final. 2x1 para o Palmeiras, tricampeão paulista consecutivo. Amanhã tem de placa, a partir de 10h30 da manhã, trazendo a repercussão de todos os títulos estaduais. Teve o Galo campeão mineiro, teve o Grêmio campeão gaúcho, teve mais uma vez o Vitória voltando a conquistar o campeonato baiano, depois de 7 anos, né, conquistando seu 30º título. Vai ter o Ricardinho Martins tendo que pagar a aposta dele para o Vitor Lopes. Será que ele vai botar a fantasia lá de porquinho, né? Vai. Vai ter que botar, né, a partir de 10h30 da manhã. Fora uma soma boa, expressiva, inteiro. Ah, e ainda tem o churrasco que... Vai ter o churrasco. 1.500 reais. Depois dele ver esse lance, então, da bola rolando, eu acho que ele não viu ainda. Eu acho que ele vai entrar com uma petição, com recurso, cara. Ó, amanhã também tem festa do Paulistão, tá? Com o último lance para você à noite, trazendo a entrega das premiações, os melhores do campeonato e tudo mais. A gente vai acompanhar ao vivo aqui também, na tela da TNT. Dá max para você. E terça-feira tem Champions de volta, né? É, com jogaços, com Real Madrid e Manchester City, com Arsenal e Bayern de Munique. As quartas de final da Champions pegando fogo, terça e quarta de Champions imperdível. A semana promete demais. E, ó, sensação de dever cumprido, né? Mais um Paulistão entregue. Mais um Paulistão. Parabéns à nossa equipe da TNT Sports. Um show de cobertura e que venha o Paulistão 2025. Valeu, Douglas. Valeu, VSR. Um abraço. Beijo nas crianças. Tchau, e benção. Uma ótima semana para nós. E eu fui. Parabéns, Palmeiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.